Tem muito a questão, né, que é o bebê idealizado, né, que é aquele que a gente imagina que vai nascer, e o bebê real, que é aquele que nasce, que quer mamar, que chora, que faz cocô, enfim, que tem, que exaure muitas vezes, e que esse é o bebê real, e que é difícil, tem hora que a mãe deve falar, gente, eu quero ir embora daqui, para para eu sair, né, isso certamente passa pela cabeça das mães muitas vezes, e muitas mães, no momento de exaustão, que gostariam, que pensam assim, não, deixa eu sair de junto, que é um sentimento completamente normal, a mãe se sente mal, porque está sentindo isso, achando que é uma péssima mãe, quando ela simplesmente está com um sentimento normal, humano, daqui a pouco aquilo vai passar, descansou, aí as coisas voltam, mas não se julgar, ou não se achar uma péssima mãe, ou uma mãe suficiente, porque está exausta, porque quer sair de perto, porque quer que alguém carregue o bebê, né, acolher esses sentimentos. Qual é o papel da rede de apoio nessa hora? É acolher essa mãe, porque se ela está demonstrando isso, ela não é uma péssima mãe, ela não é uma mãe cruel, não tem que chegar para ela e dizer, mas o seu bebê é lindo, o seu bebê está saudável, quantas mães gostam, não é isso, assim, se é para falar isso, cala a boca, não chega perto. A questão aí é, ela está exausta, ela está cansada, ela está vivendo um porpério com hormônios, uma alta de hormônios que só agora que isso vai acontecer. Então, nessa hora é, como eu posso te ajudar? Você quer que eu segure o bebê? Você quer comer? Você quer dar mal? Você quer dormir? Você quer ler um livro? Você quer não fazer nada? É esse o papel.